Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui no nosso canal. Hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante que afeta milhares de pessoas em todo o mundo, a artrite séptica. A artrite séptica é uma condição médica séria que pode causar danos significativos às articulações e, se não tratada adequadamente, pode levar a complicações graves. Vamos explorar o que é a artrite séptica, suas causas, sintomas e opções de tratamento. Fiquem ligados até o final para entender como lidar com essa condição de forma eficaz. O que é a artrite séptica? A artrite séptica, também conhecida como artrite infecciosa, é uma infecção bacteriana ou fúngica das articulações. Essa infecção pode ocorrer em qualquer articulação do corpo, mas é mais comum nas articulações maiores, como joelhos e quadris. Ela é considerada uma emergência médica, pois pode levar à destruição da articulação e se espalhar para outras partes do corpo. Causas da artrite séptica A principal causa da artrite séptica é a entrada de micro-organismos, como bactérias ou fungos, na articulação. Isso pode acontecer através de Infecções sanguíneas A infecção pode se espalhar a partir de uma infecção em outra parte do corpo. Lesões articulares Ferimentos nas articulações podem permitir que os micróbios entrem e causem a infecção. Procedimentos médicos Injeções intraarticulares ou cirurgias podem ser portas de entrada para os patógenos. Sintomas da artrite séptica Os sintomas da artrite séptica podem incluir Dor intensa na articulação afetada Inchaço e vermelhidão na articulação Febre alta e calafrios Dificuldade em movimentar a articulação Perda de mobilidade e força na articulação Tratamento da artrite séptica O tratamento da artrite séptica geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, incluindo Antibióticos ou antifúngicos O tratamento com medicamentos é essencial para combater a infecção Drenagem da articulação Em alguns casos, pode ser necessário drenar o líquido infectado da articulação Reabilitação Após o tratamento, a reabilitação física é fundamental para restaurar a função da articulação Cirurgia Em casos graves, a cirurgia pode ser necessária para reparar ou substituir a articulação danificada A artrite séptica é uma condição médica séria que requer atenção médica imediata Com o tratamento adequado, é possível superar essa doença e evitar danos permanentes às articulações Se você ou alguém que conhece está enfrentando sintomas de artrite séptica, não hesite em procurar ajuda médica Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto importante Não se esqueça de deixar seus comentários e compartilhar este vídeo com quem possa se beneficiar dessas informações Fiquem saudáveis e até a próxima